Olá, meu nome é Marli Porto, sou enfermeira, acupunturista e trabalho com dietoterapia oriental, que é o trabalho com alimentação de acordo com a medicina chinesa. Hoje nós vamos apresentar uma receita super fácil, que é um arroz com bardana. Bardana, esta raiz, que tem muitas características terapêuticas. Vamos mostrar então os ingredientes da nossa receita. Então, para se fazer o arroz de uma forma convencional, o óleo, cebola, um dente de alho picado, uma xícara de arroz lavado, escorrido e a bardana ralada. Então, como que a gente vai preparar essa bardana? A bardana é uma raiz longa, fibrosa. Dentro da medicina chinesa, todas as raízes, elas tonificam o órgão que é o responsável pelo processo da digestão e a formação de substâncias que nutram o meu corpo, que é o baço. Então, logo, esta raiz, que é um tônico do baço energético, ele tem propriedades altamente depurativas. Então, ele vai remover as toxinas do meu corpo e ele também é um tônico do meu rim e do meu baço. A bardana, bastante utilizada pelos orientais, muitas vezes, a preparação dela, as pessoas costumam fazer de uma forma errada. Então, vamos explicar como é que se trabalha corretamente com essa bardana. Então, primeira coisa, a bardana eu jamais vou descascar. Então, eu vou pegar uma faca de serra ou uma bucha, vou esfregar, passar na bardana. Exemplo, então, vou fazer exatamente o movimento, ó, tirando, limpando essa raiz. Uma vez feito isso, toda a raiz, eu vou lavar. Então, eu lavo, passo na água, retiro essa sujeira, nessa casquinha, e vou utilizar a bardana já descascada. E vou ralar no ralador mais grosso. Então, agora que nós terminamos de ralar essa bardana, nós vamos para o fogão, no preparo do arroz. Vou colocar o óleo. Um dente de alho picado. Meia cebola picada. E vou refogar. Refogado a cebola, vou acrescentar o arroz. Aí, mexo bem. E junto desse arroz, eu vou colocar a nossa bardana ralada. Deixa eu dar mais uma refogadinha. E agora sim, vou colocar a nossa bardana. Que vai ser um, mais ou menos, uma raiz inteirinha dessa bardana. Mexo bem. Eu posso usar arroz integral, arroz normal. Pode fazer as variações também com o arroz. E logo em seguida, vou colocar a água. Colocar um pouquinho de sal. E vou deixar ela cozinhar junto com o arroz. Vamos deixar a panela semi-tampada. O arroz pronto. Agora, eu desligo o fogo. E vou transportar o nosso arroz com bardana para a nossa mesa. Então, nosso arroz já ficou prontinho. Agora, é só servir. Olha. Fica cheiroso. E você pode consumir com uma carne, com verduras. Pode colocar um pouquinho de gergelim por cima. Então, tudo isso vai complementar, né? Vai deixar esse arroz, que já é bastante nutritivo, mais gostoso e mais nutritivo ainda. Então, esta é a sugestão do dia. Espero que tenham gostado. Tá? Tchau. Tchau.